Olá, eu sou o Vlad Oliver. Bom, vocês estão acompanhando, quem está nos acompanhando, está acompanhando este nosso problema aqui de memória. Muito rapidamente o Unreal comeu toda a nossa memória de trabalho e a gente procura, sempre procura aqui, algumas maneiras de reduzir esse nosso problema. Uma delas realmente é trazer memória nova para o nosso sistema, a gente está tratando disso. Mas o que eu queria falar com vocês diz respeito ao seguinte, um vídeo que foi lançado há dois dias atrás, estamos no dia 11 do 11, deste nosso amigo aqui, William Falsher, que eu sou um dos inscritos aqui dele. E ele fala num vídeo de dois minutos como você diminui em 20 giga a tralha que você tem no seu equipamento graças ao Unreal. E eu não sabia disso, cara. Isso é daqueles vídeos curtinhos, ok? Então, quero dar os devidos créditos ao meu amigo William Falsher, ok? Porque ele me fez economizar, eu estava com 35 giga aqui, estou com 17. O que você precisa fazer? Na verdade é o seguinte, eu estava em dúvida, o Blender, por exemplo, ele te manda as versões, você fica colocando as versões, instalando as versões no seu programa lá, no seu equipamento, você instala as versões que você quiser. O Unreal não funciona dessa maneira, ele tem um link com o Early Access, ou seja, ele está permitindo você usar o software dele, ok? Você não precisa adquirir, etc, etc, mas essa promessa tem um link. Então, eles mesmos podem modificar, suprimir o software, etc, etc, etc. Acredito que não farão isso, mas você pode fazer um update por aqui, ou seja, eu precisava de um update. Assim que eu cheguei aqui, ele me pediu esse update aqui, eu fiz o update, mas acontece o seguinte, vejam só, você pode entrar aqui, vejam, você tem as coisas, não aperte em mais coisa nenhuma, porque se você remover, ele leva teu programa embora, teu software embora, verificar, ele instala tudo de novo para você, etc, etc, etc. Você tem que vir no options, ou no opções aqui, ok? Clicar no opções e vejam, ele vai te mostrar só esse quadro lindo, maravilhoso, etc, etc. Ele não te mostra o que tem aqui embaixo, cara, vejam, plataformas-alvo, ou seja, se você não é um produtor de videogame para essas plataformas, Android, HoloLens, iOS, Linux, Android, etc, etc, por que que você vai ter essas tralhas instaladas? 3,8 giga, 7 giga, 6 giga, então destrava todo esse negócio aqui, dá um aplicar, ok? É, não sei nem se eu consigo, ele vai, eu acho que ele vai, opções de instalação aqui, vou fechar essa porra aqui, porque, o que acontece, na verdade, aplicar, vai aplicar, ele vai, ele não vai fazer nada, bom, o que acontece é o seguinte, isso aqui me tirou de 35 giga para 17, cara, e livrou uma montanha de memória, é, na, uma montanha de, e memória, na memória alta do computador, cara, da onde você precisa efetivamente para fazer teus cálculos de processamento, isso melhora a sua vida, ok? Bom, eu vou deixar muito pequenininho esse vídeo, esse vídeo é daquelas dicas que vale a pena você, ao menos, tentar fazer o upgrade, né, ok? Então, por enquanto, é isso aí, e nos vemos no próximo vídeo.